Um lavador de carros foi assassinado nessa madrugada em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. O corpo do jovem de 19 anos foi encontrado com marcas de violência ao lado deste trailer onde ele dormia. Iago Vinícius Rodrigues Gonçalves era andarilho e vijava carros na rua. Era um cara tranquilo, de boa, só que depois que ele usava a droga e o pessoal não queria pagar o carro que ele vijava, aí ele se alterava e tal, mas não em grandes proporções. A cachorrinha do andarilho também foi assassinada e o corpo jogado nesta lixeira. Este homem que chegou cedo para trabalhar ficou chocado com a cena. Sem mostrar o rosto, ele contou que o lavador de carros tinha sido ameaçado. Ele estava com muita treta aí. Agora o que surpreende a gente é terem matado a cachorrinha dele, né? Por isso que eu olhei e fiquei sabendo. Fiquei bobo, porque ela era amigona dele. Ele estava, todo dia de manhã se aconchegava, ele estava deitado lá. Se você chegasse perto, ela latia, ela avançava. Eu estou achando que ela foi avançar na que os caras estavam batendo nele e eles mataram ela. Câmeras de segurança instaladas numa empresa da região podem ajudar a polícia a esclarecer a autoria do crime. A PM já tem uma suspeita. Foi feito um boletim de ocorrência em data anterior, em relação à ameaça que ele estava sofrendo por outro morador de rua. Então, pode estar relacionado ao uso e consumo de drogas, né? É o que a gente suspeita aí, primeiramente. A PM já tem uma pesquisa. Obrigado.